Olá, boa noite. Minas Gerais desponta mais uma vez no turismo. As atividades tiveram um saldo positivo no setor bem acima da média nacional nos primeiros meses deste ano. Destaque para a culinária, paisagens encantadoras e cidades históricas. E Ouro Preto na rota da Estrada Real vai receber um complexo hoteleiro. Qual a previsão de investimentos? Quais os desafios? Opinião Minas começa agora. O turismo brasileiro cresce 7,9% entre janeiro e setembro deste ano. Em Minas, o crescimento do setor foi de 17,5%. Um dos destaques é a Estrada Real. Ouro Preto terá um novo hotel da Rede Vila Galé, um dos maiores complexos hoteleiros de Portugal. O empreendimento, viabilizado por meio de articulação do governo de Minas, será localizado no antigo Colégio Dom Bosco, no distrito de Cachoeira do Campo, o mais populoso do município. E para falar sobre a Estrada Real e sobre este mega empreendimento, a gente conversa hoje com o professor e historiador José Bousas e Jorge Rabelo, que é presidente do grupo português Vila Galé. Boa noite, Jorge. Boa noite, José. Tudo bem com vocês? Boa noite. Obrigada pela participação aqui com a gente no Opinião Minas para a gente falar de turismo. E quando a gente fala de turismo, Minas vem se destacando muito nesse cenário nacional, não é mesmo, José? Muito. Eu tenho falado que a gente, em algumas cidades de Minas, nos últimos tempos, a gente esbarra com turista o tempo todo, esteja chovendo, esteja o tempo que for. Então, é muito intenso esse movimento turístico em Minas Gerais, atualmente. Me parece que tem a ver com algumas coisas que ficou muito tempo parado com a pandemia e outras atividades. Então, há uma intensidade muito grande, uma necessidade das pessoas de saírem. E é o que está acontecendo, está ocorrendo. E, principalmente aqui em Minas, a gente chama essa Estrada Real, que foi criada pelo Instituto Estrada Real nos anos 80, mas ela existia exatamente desde o final do século XVIII, princípio XIX, que era a necessidade de que a coroa tinha de exportar o ouro, levar o ouro para Portugal. E isso saía de ouro preto, e ouro preto ligando com diamantina, e de ouro preto com parati. Então, havia esse primeiro caminho saindo de São Paulo. E seria isso, então, essa Estrada Real, essa primeira Estrada Real. A gente até vê essa rota aí, José, está aparecendo para o nosso telespectador. Ela começa em Diamantina e vai até Parati, no Rio. A primeira, nós tivemos alguns caminhos, através de pesquisa do Instituto Estrada Real, alguns caminhos. Até alguns enganos ocorreram, até que se acertasse realmente o que era o caminho. Hoje está bem consolidado essa Estrada Real. Você pode observar, o primeiro, o caminho mais antigo saía do Rio de Janeiro, de Parati, e passava-se por, eu chamo de Garganta do Imbau, na região do sul de Minas, ali hoje, ali perto de Passa 4. Ali era a passagem normal, os paulistas entraram por ali e a procura. E assim que se encontra Diamante, na cidade de Lentejuco, havia uma necessidade, então, da coroa portuguesa consolidar esse caminho e acertar isso. Então, foi feita essa primeira, que a gente está, mas essa Estrada Real, o primeiro caminho, que é o caminho velho, o caminho antigo. E, posteriormente, com outras descobertas de ouro, passou-se para um caminho novo, saindo do Rio de Janeiro. Enfim, a Estrada Real tem uma importância muito grande, a Estrada Real, de fato, desde os tempos da colônia. E aí, nós temos hoje uma série de, a gente sabe disso, inclusive do Vila Galé agora, de investimento nessa área de turismo. E não tem caminho melhor, ou não tem local melhor do que o caminho da Estrada Real. Pois é, o José está falando com a gente desse contexto histórico dessa rota da Estrada Real. A gente tem várias cidades históricas passando por essa rota. Uma dessas cidades é Ouro Preto. E, em Ouro Preto, a gente tem um dos distritos mais populares, um dos distritos mais, o distrito mais populoso da cidade é Cachoeira do Campo. Cachoeira do Campo. E tem o Colégio Dom Bosco, um colégio que está desativado aí há 20 anos, mais ou menos, não é? E é onde vai receber, justamente, um dos maiores investimentos aí dos últimos tempos, que é esse complexo Vila Galé, que vai se instalar ali na região. E a gente trouxe o Jorge para explicar para a gente, primeiro, sobre o Vila Galé, esse contexto aí dessa rede hoteleira, porque o investimento aqui em Minas Gerais, e justamente ali em Cachoeira do Campo. Jorge. Ora bem, nós chegamos ao Brasil há 22 anos atrás e construímos o primeiro hotel no Ceará. Era mais perto de Portugal e foi a primeira aposta nossa, foi no Ceará. Agora, desde então para cá, nós temos vindo a desenvolver vários resorts ao longo de todo o Nordeste, temos também presença de resort no Rio de Janeiro, estamos presentes com a Teste de Cidade, também um edifício histórico na Lapa, no Rio de Janeiro, estamos em Ira dos Reis, o ano passado abrimos o Hotel da Literatura em Alagoas e hoje somos a principal rede de resorts no Brasil. O nosso foco, é uma empresa que o nosso foco, estamos presentes em Portugal com grande peso, abrimos agora em Cuba, nos Caios, que é uma região lindíssima, estamos também em Espanha, no sul de Espanha e aqui no Brasil temos um plano muito ambicioso de continuar a crescer. E chegou a vez de Minas, nós estamos presentes em sete estados, somos uma rede muito virada para as famílias e para as crianças, e desta vez vamos fazer uma experiência completamente diferente e que me está a apaixonar tremendamente, que é fazer um resort de campo. Nós vamos fazer um resort de campo numa área que temos ali, eu só queria precisar aqui uma coisa, antes do Colégio Dom Bosco, aquele edifício é um edifício histórico de grande relevância, que começou por ser a sede do 1º Regimento de Cavalaria Portuguesa no Brasil e depois foi a fundação da Polícia Militar do Brasil, nasceu ali e depois disso tiveram lá mais de 100 anos e depois os salesianos tiveram lá outros 100 e já abandonaram aquela construção por falta de aproveitamento há mais de 20 anos. O edifício está muito degradado, vai ser um desafio muito grande. Eu devo salientar, em primeiro lugar, que o prazer de chegar ao Ouro Preto e ver que é uma cidade fabulosa, muito bem conservada, muito bem mantida, com um rigor histórico muito importante e encontrar um prefeito também extraordinário, que nos tem dado um apoio tremendo a este projeto, que é o Ângelo Osvaldo. Também da parte do IEFA, do Património Cultural do Estado, também tivemos o maior apoio com a doutora Marília e com a equipe de arquitetas do Instituto, que nos têm dado uma colaboração preciosa, até dando informação e dando elementos, porque o nosso interesse é de facto fazer ali uma reconstrução histórica. Eu chamo-lhe reconstrução porque de facto há muitas áreas que estão tão degradadas, que vai ser absolutamente indispensável fazer uma reconstrução. Agora, o projeto vai ser... Há um amigo meu, mineiro, que costuma brincar, nós que somos uma rede de mar, de praia, neste caso vamos estar em Minas, e ele diz não, não é Minas que tem falta de mar, o mar é que tem falta de minas. Ele acha muito... Eu acho muito engraçado essa expressão. E nós ali vamos ter um grande resort que vai, como foi ali um regimento de cavaleria, vai ter cavalos, vai ter charretes para os clientes passearem. Vamos fazer uma primeira experiência de plantação de vinha e de olival, porque nós em Portugal somos também produtoras de uma marca de vinhos e azeites, que é Santa Vitória, e vamos fazer esta experiência. O primeiro ensaio de avaliação das condições foi positivo, e eu penso que vai dar para fazer ali uma aposta muito boa. O hotel vai ter tudo o que se possa imaginar. Nós vamos ter um pulmar grande, nós vamos ter uma quinta pedagógica, vai ser um projeto muito virado para as famílias e para as crianças, e vai ter um centro de eventos grande também, porque nós, como é uma localização diferenciada e é uma novidade, vamos ter que ter uma aposta muito forte nas condições para captar muita gente. Eu estou a ter um prazer muito grande, porque como é um edifício histórico, nós em Portugal temos um programa Revive, que eu já tenho implementado também aqui para o Brasil, que é nós recobramos património histórico, porque hoje o turismo de Portugal, do Brasil, para ter êxito grande, precisa de valorizar aquilo que é nacional, a autenticidade, a cultura, e Minas e o Brasil em geral têm tanto para mostrar ao mundo em termos de autenticidade, porque não tem corrido, o turismo no Brasil é muito forte, como você referiu, e tem crescido bem, mas falta um trabalhinho de casa ainda, que é ir buscar turismo internacional, porque isso é que vai agregar muito valor, até em termos económicos, porque o turismo é uma atividade que gera muito emprego, gera muito desenvolvimento, e sobretudo tem outra característica ainda. Se você for ver, por exemplo, no nosso Vila Galé, Marés, na Bahia, que é um resort que recebe, às vezes eu acho que tem mais mineiro do que de qualquer outro estado, tem muito mineiro neste nosso resort, ou mesmo em Alagoas também, nós verificamos, aprendemos muito com a gastronomia daqui, o Brasil tem três grandes gastronomias, tem a Baiana, de origem africana e de influência forte africana, tem a Mineira, com muita influência também portuguesa, e ainda tem uma outra que eu acho inovadora, e há um estado onde nós também queremos vir a estar, que é no Pará, em Belém, que tem uma gastronomia muito divertida, muito inovadora, e que nós temos divulgado. Deixe-me só dar-lhe uma nota que nos atraiu muito para vir para Minas. É um parque fabuloso que vocês têm aqui, que tem que ser muito divulgado, porque é uma joia. Muito plural, não é só? A gente tem muitas potencialidades aqui. E sobretudo há uma coisa toda, a gente fala nas joias e nas pedras preciosas de Minas Gerais, e não fala no Inhotim, o Inhotim é uma joia, uma pedra preciosa que está ali assim, e nós também nesta nossa, está fechado este negócio para fazer em ouro preto, mas também vamos nesta viagem, eu vou também novamente tentar fechar com a Prefeitura de Brumadinho, ao lado mesmo, do lado com o Inhotim, fazer também um projeto lá, porque o Inhotim eu acho que é um trabalho que deve ser divulgado, não só na parte de sustentabilidade, na parte ambiental, como também na parte cultural e artística, é uma joia que deve ser muito, muito divulgada. Olha só, José... E o Inhotim tem um acesso muito fácil ali, perto da capital... Não falo de bom acesso, porque eu vou pedir ao nosso governador aqui do Estado, se melhora o acesso para Brumadinho e para ouro preto, porque o acesso ainda vai precisar de uma melhoriazinha boa. As estradas ainda estão passando por algumas modificações, por exemplo, no acesso para ouro preto, não é mesmo? E em termos de história, a localização em Cachoeira do Campo é muito interessante, porque você tem ali três distritos ainda próximos, tem Cachoeira do Campo, além da cidade de ouro preto, o Cachoeira tem Glaura, que é pertinho, que é um lugarejo lindo, muito interessante, tem uma história muito... São Bartolomeu, Santo Antônio do Leite, são todos distritos históricos e com um potencial de crescimento muito grande. A gente já tem muitos restaurantes, inclusive, e vários restaurantes da região. Então, há uma integração entre a cidade de Galé e isso aí, é fácil. Cachoeira do Campo, o Ângelo Oswaldo, por favor, foi-me mostrar a igreja de Cachoeira do Campo, que é uma peça extraordinária, uma igreja pequena, mas com uma qualidade fabulosa. Tem até uma cadeira muito curiosa lá no setor. A outra coisa muito interessante é que nós temos ali, assim, hoje a oportunidade de desenvolver um conjunto de coisas que vão ser uma surpresa para muita gente. Nós ao termos ali, vamos ter animais, para ter essa tal quinta pedagógica, e vamos ter um pomar muito grande, porque nós temos uma alameda de jambos, temos jabuticaba em grande quantidade. Nossa, ainda mais a Cachoeira do Campo. Tem muita coisa, muito interessante e tem uma vista fabulosa. E daquela fachada com a pedra de armas portuguesa, feita pelo alajadinho, é assim uma preciosidade também. E tem jabuticaba demais em Cachoeira do Campo. Você passa ali, os meninos estão vendendo ali. Não é só no período. Durante o ano inteiro você tem jabuticaba em Cachoeira do Campo. Então, é... E os derivados, é o outro diferencial. E o nosso cliente paulista, eu acho que vai adorar também tudo isto. Portanto, vai ser muito bom. Agora, é importante a gente conseguir, com hotéis históricos, trazer um turismo internacional. Porque há muita coisa muito interessante para mostrar aqui. Daqui a pouco, a gente vai falar, inclusive, sobre como esse turista internacional traz desenvolvimento, traz geração de emprego, renda. Vamos falar também sobre essa questão da rota, esse investimento alto. Como que traz mais visibilidade para essa rota, que ficou um pouco adormecido aí, principalmente por conta da pandemia. Mas vou chamar o intervalinho e a gente volta já já para discutir mais sobre o turismo aqui em Minas Gerais. Até já. Estamos de volta com o Opinião Minas, hoje falando sobre o crescimento do turismo em Minas. A Estrada Real e seus encantos. Os nossos convidados são o historiador e professor José Bousas e Jorge Rabelo, que é presidente do grupo português Vila Galé. José, o Jorge conta para a gente, no bloco anterior, sobre esse alto investimento que está sendo feito ali em Cachoeira do Campo, Distrito de Ouro Preto, por implantação da rede. E Ouro Preto, Cachoeira do Campo, está justamente nessa rota da Estrada Real, uma rota turística importantíssima aqui para o nosso estado, que é destaque no setor. E a gente queria saber de você o seguinte, esse investimento alto, essas possibilidades ali para a região, ajuda, inclusive, a trazer mais visibilidade para essa rota, porque ela já teve uma visibilidade muito maior, atividades muito mais intensas ali por esse caminho, depois ficou um pouco mais esquecido durante a pandemia, inclusive. É uma oportunidade de a gente voltar com essa visibilidade para a rota? Exato. Como eu disse anteriormente, a implantação do Instituto Estrada Real teve uma certa dificuldade para implantar. Mas depois que eles implantaram e conseguiram fazer a rota, definir a rota, aí melhorou bastante. Já as pessoas começaram a conhecer, a falar na Estrada Real. E depois, não é bem só com a pandemia, até antes já tinha um probleminha de determinadas definições que não foram alcançadas. Por exemplo, existe uma rota que, logo quando eles criaram o Instituto, Sabará, que era o terceiro produtor de ouro de Minas Gerais, não estava na rota do Estrada Real. Foi, inclusive, foi lá até lá em Sabará mesmo, que um grupo, inclusive eu, e um grupo de pessoas, que implantou isso. Não, espera aí, e em Sabará, com a produção de ouro? Então, conseguiu-se fazer uma rota. Então, nós temos quatro rotas, na realidade. É a antiga, a Estrada Real, a antiga, o caminho novo, o caminho velho, o caminho do Sabará-Busú. E aí, realmente, foi feito um mapa, que vocês já viram, esse mapa já foi projetado aí na tela e vocês poderiam ver. Acontece que, você disse, e é de uns anos para cá, isso foi caindo, esse conhecimento do Instituto. Essa implantação lá em Cachoeira do Campo, eu acho que vai, inclusive, criar um impacto muito grande no conhecimento da Estrada Real. Eu acho que é interessante o Instituto atrelar essa implantação, por exemplo, desse Rizó e mais outros investimentos que podem ser feitos na Estrada Real. Ou seja, realmente firmar essa Estrada Real. Como tem, por exemplo, na Espanha, tem aquele caminho de Compostela, ele é firme, ele tem, é um caminho simples. Você passa em estrada de terra, etc., mas ele é conhecido mundialmente. Então, eu acho que essa implantação, é assim que eu penso, vai ajudar a definir a Estrada Real e as pessoas vão poder, então, conhecer realmente o que é a Estrada Real. E essa implantação lá em Cachoeira do Campo, que está na Estrada Real, o Ouro Preto, então, a gente vai poder realmente entrar realmente no conhecimento da Estrada Real, conhecendo, então, Minas Gerais, de fato. Que é muito diverso, muito plural, como a gente está vendo, né? Veja bem, vai de Diamantina a Paraty, em Minas Gerais vai até Ouro Preto, até a região ali perto do Rio de Janeiro. Então, é preciso que se conheça melhor, até que se conheça melhor Minas Gerais para se conhecer a Estrada Real, uma coisa com a outra. E os investimentos que vão ocorrer aí. E esse investimento que a gente está falando especificamente dentro, Vila Galé, lá em Cachoeira do Campo, a gente sabe que quando a gente tem essa movimentação, esses investimentos respingam nas cidades, né? Um Estado como um todo traz uma visibilidade maior para o Estado, até para atrair esse turista internacional, do qual o Jorge está falando aqui com a gente também. E aí a gente tem um desenvolvimento econômico importante na região, com geração de emprego, de renda. A gente tem, por exemplo, esses dados, esses números, Jorge, para trazer para o telespectador, dessa movimentação. Nós temos, eu a primeira nota gostaria de dar o seguinte, eu entendo que o desenvolvimento turístico de um Estado deve assentar numa ligação muito forte com a cultura. O turismo, se tiver de mãos dadas com a cultura, vai-se valorizar muito. E atrai também um setor mais diversificado de gente, muitas vezes mais interessante, para ajudar a desenvolver os países. E a cultura tem esse papel. Nós achamos, de resto, que um hotel não é um espaço apenas para dormir, no nosso conceito. E daí nós fazermos estes hotéis temáticos, como o de São Paulo, o tema é a pintura, e você vai àquele hotel e percorre os corredores, e fica a conhecer o que é que são os 36 movimentos da pintura mundial, e com quadros mostrando quem são os princípios, o que é o movimento, mostrando quem são os autores desse movimento, e exemplificando com gravuras, não com obras autênticas, que o negócio da hotelaria não dá para fazer isso, mas dá para fazer umas gravuras e mostrar às pessoas isso. Ali nós vamos também aproveitar a fazer algumas coisas que eu acho muito importantes. Primeiro lugar, vamos fazer um memorial que vai ficar a contar a história da Polícia Militar. Ou seja, quem for a este hotel vai ter a oportunidade de visitar um memorial, onde, com a ajuda da Polícia Militar, que nos vai fornecer várias coisas do espólio deles, para nós mostrarmos qual foi a evolução da Polícia Militar no Brasil. Em segundo lugar, inevitável e incontornavelmente, temos que mostrar a história dos salesianos. Os salesianos é uma organização da igreja que tem sido muito importante em Portugal, no Brasil, em vários lugares do mundo, com educação, muito ligados na educação. A história dos salesianos nesta região era até muito virada para o ensino da agricultura, e portanto tiveram um papel, e por isso eles tinham ali uma propriedade de 450 hectares, dos quais nos cederam 275 para nós desenvolvermos. E vai dar para fazer o tal Olival e Vinha, e fazer um pomar grande, e ter ali um conjunto, uma quinta pedagógica. Agora, hoje, o turismo, o Brasil é um país muito rico. E eu devo dizer o seguinte, na minha avaliação, que trabalho há muitos anos em turismo, e fizemos 42 hotéis até agora, o Brasil não tem sabido aproveitar a riqueza que tem, porque há poucos países no mundo que têm um potencial turístico tão grande como o Brasil. Porque tem a Amazónia, tem Pantanal, tem litoral, tem praias fabulosas de norte a sul, tem uma riqueza cultural imensa, com uma música fabulosa. Hoje vai-lhes vendo, às vezes, em um bocadinho, para umas novas músicas menos agradáveis, mas também faz parte da evolução natural das coisas. Mas mantém-se viva a memória. A minha geração em Portugal cresceu com a Bossa Nova e com o MPB, que ainda hoje são importantíssimos para a cultura portuguesa. Os escritores brasileiros também iam todos muito a Portugal, como o Jorge Amado, que adorava ir a Portugal, e que influenciou muito a cultura portuguesa. Eu acho que isto é uma estrada de duas vias. Há bocadinho o professor falava no Ouro do Brasil. O Ouro do Brasil, naquela época, foi importantíssimo a Portugal. O D. João V, aliás, aproveitou muito bem o Ouro, porque fez a Codelaria dos Cavalos Lusitanos. Isto é vermos como as ligações entre a história são muito interessantes. Fez a Codelaria dos Cavalos Lusitanos em Alter do Chão, que é hoje a Codelaria mais antiga da Europa, e onde, curiosamente, hoje o maior número de cavalos lusitanos está no Brasil. Porque como o Brasil é gigantesco, foi a Portugal durante muitos anos comprar garanhões e éguas, e uma éguada, e hoje o número de cavalos lusitanos no Brasil é gigantesco. Outra peça muito bonita que foi feita foi o Convento de Mafra, e o Palácio de Mafra, que tem a Biblioteca Joanina, que é também fabulosa. Agora, hoje o investimento que nós temos previsto ali, eu brinco até dizendo que a gente vem devolver um bocadinho do Ouro do Brasil. Vamos fazer um investimento grande, que andará em torno dos 120 milhões de reais neste primeiro projeto. Estamos também a pensar em olhar para a região de Inhotim e Brumadinho, onde também ainda vamos avaliar também a possibilidade de fazer ali um outro investimento também importante. E tem previsão desse de Cachoeira do Campo? Já vai começar a ser executado o projeto? Nós, devo-lhe salientar, que com a ajuda da Secretaria de Turismo, da Investe Minas, da Prefeitura, do IEFA, nós conseguimos uma proeza no Brasil. Foi o hotel que nós aprovámos mais rapidamente, com o envolvimento e apoio e incentivo de todas estas entidades, e já estamos em obra, e estamos a pensar em abrir a primeira fase no final do próximo ano. Nossa, então a execução rápida, não é mesmo? Vai ter que ser rápida, não é mesmo? E lembrando que nós temos voo direto aqui de Belo Horizonte, capital, para Portugal, Lisboa, não é mesmo? É verdade. Para poder fazer, inclusive, esses tratamentos que a gente está dizendo da cultura, do turismo, não é mesmo? Gente, felizmente o nosso tempo acabou. Jorge, muito obrigado por ter podido vir participar com a gente. Foi um prazer, é muito obrigado. José, muito obrigado pela participação aqui com a gente, muito obrigada. Boa noite para vocês. Muito obrigado. Obrigada você também pela companhia, uma ótima noite, ótimo final de semana. Eu te espero na segunda-feira, às 8 da noite, em ponto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto